Olá! O Fique Ligado está no ar e vejo o que a gente preparou para você! Alunos do Diretório Acadêmico do CEIA organizam Trote Solidário. CACI promove a segunda edição da sétima campanha de doação de sangue. Saiba como participar e conheça o Dia Mundial da Voz. Tudo isso e muito mais, agora no Fique Ligado. Os alunos do Diretório Acadêmico do CEIA seguem com a acolhida aos calouros. A atividade é o Trote Solidário. Bom pessoal, estou aqui no Diretório Acadêmico do CEIA para falar sobre uma atividade, uma gincana solidária que o pessoal desenvolveu aqui para arrecadar alimentos. E quem vai contar um pouco dessa história para a gente é a Gabriela, que é vice-presidente aqui do DEA. Gabriela, como surgiu essa iniciativa? Então, o Trote Solidário, o Diretório Acadêmico já faz alguns anos com a PUC. E esse ano a gente quis trabalhar de um jeito diferente. A gente queria fazer um Trote Solidário justamente para o aluno. Então a gente resolveu escutar o que o aluno queria. Então aparecia sempre gincana, uma melhor integração entre calouro e veterano, para a gente se integrar mesmo. E outra coisa muito importante que eles sempre colocavam é fazer um projeto solidário em alguma instituição de caridade, preferencialmente crianças e jovens. E a gente vê aqui que tem bastante doação, o pessoal não para de chegar trazendo os alimentos. A galera dos outros cursos, dos outros centros, podem participar também? É o objetivo do Diretório. É algo dentro do CEA, mas é para expandir. Então a gente pede para os alunos, para a gente mesmo, que a gente trabalha com a ideia de apadrinhamento, os veteranos, para criar ideias de integração. Eles apadrinham a sala calor e ajudam eles aí em outras salas, em supermercados, e na região pedir doações. Então a gente é aberto para todos os cursos, não só cursos da PUC, mas para toda a comunidade que quiser ajudar a gente. Que a ideia não é ser algo tão focado e se integrar eles com toda a comunidade acadêmica. Obrigado, Gabriela. Bom, pessoal, vale lembrar que a doação de alimento pode ser feita durante toda essa semana e você pode trazer também livros. Se você quiser fazer a sua parte, é só fazer a sua doação aqui no DA do CEA durante o horário da pré-aula ou do intervalo. Legal essa iniciativa dos alunos, né? E se a sua faculdade organiza alguma atividade como essa, mande um e-mail para a TV PUC, que a gente ajuda a divulgar. Agora a gente mostra aquilo que rolou na PUC na última semana. O Hospital Maternidade da PUC Campinas, Celso Pierro, promove gratuitamente um curso para gestantes. Ele é uma preparação para gestação pós-parto e poepério, né? Ele oferece várias palestras com profissionais multidisciplinares e traz a desidentificação do parto para gestante. Se você se interessou em participar, ainda há tempo. Os dois últimos encontros acontecem nos dias 17 e 24 de abril, a partir das 7 horas da noite. Para outras informações, entre no site do hospital. Patrocinado pela PUC Campinas, o Young Lions Brasil concluiu sua primeira etapa no interior. Essa fase faz parte dos critérios de seleção para escolher quem integrará a delegação brasileira no Cannes Lions, na França. Cerca de 90 alunos do ensino médio da Escola Novo Ângulo de Pauline e da Escola Santana de Vinhedo visitaram a PUC. Na visita, conheceram os laboratórios, tiveram palestras e receberam orientações sobre os cursos que a Universidade oferece. Tem interesse em participar da campanha de doação de sangue? Se liga na reportagem de Guilherme Zanetti e saiba como doar. A segunda fase da sétima campanha de doação de sangue acontece dia 16, na Praça de Alimentação. O projeto é uma iniciativa da CACI e do Hemocentro da Unicamp. É um gesto bastante importante, um gesto solidário de doação do próprio sangue, onde você doa de si mesmo para outros. A primeira edição, realizada em março, contou com muitos doadores que pela primeira vez participaram do Ato Solidário. Ficamos mais contentes ainda de saber que quase 60%, 70% dos grupos de doadores eram jovens acadêmicos que doaram pela primeira vez e, portanto, um novo grupo de pessoas para ajudar outras pessoas com o seu sangue. Quem participar dessa edição receberá informações sobre como também se tornar um doador de medula óssea. É uma forma de incentivar os voluntários a participarem de uma palestra que acontece no dia 25, no Auditório Dom Gilberto, sobre o mesmo tema. A Faculdade de Direito promove a semana 16 de abril. O evento terá uma palestra diferente para cada período do curso durante a semana. Se você se interessou, fale com a Secretaria da Faculdade. E agora, fique ligado naquilo que acontece na Universidade na próxima semana. CEIA. A Faculdade de Economia realiza no dia 15 uma palestra com o tema Transição, Feudalismo e Capitalismo. O evento, que é aberto ao público interno e externo, acontece na Auditório Dom Gilberto, no Campo Zoom, e tem início às 7h30 da noite. CLC. No dia 16, a Faculdade de Relações Públicas promove o encontro de clientes. A atividade faz parte do projeto experimental e aproxima os alunos do mercado de trabalho. O evento começa às 7h30 da noite na sala 800 do Campo Zoom e é aberto para todos os estudantes da PUC. E a Faculdade de Artes apresenta no dia 19 uma produção contemporânea de gravuras da América Latina. A exposição acontece na sala 900 a partir das 7h da noite. Para você que é aluno de comunicação e fute esporte, o treino de futebol de campo acontece de segunda a quinta. Já o futsal feminino acontece toda segunda e quarta. E o masculino toda terça e quinta. O voleibol e o tênis tem treino toda terça e quinta. E o time de handball e de basquete praticam toda segunda e quarta. Todas essas modalidades com início às 5h da tarde. Mas se você quer natação, os treinos acontecem às terças e quintas. No período da manhã, às 11h35 e à tarde, a partir das 5h. Para mais informações, envia um e-mail para esportes.comunica.gmail.com Todos os treinos ocorrem no Campus 1. CACI No próximo dia 17, acontece o ciclo de palestras do projeto Palavra Livre, promovido pela CACI. O sub-tema é sustentabilidade no mundo contemporâneo. A palestra acontece na Sala 900, no Campus 1, que tem início às 6h15 da tarde. É aberto para o público interno e externo. CCA Continua as apresentações dos grupos artísticos do Centro de Cultura e Arte da PUC Campinas. O Coral Universitário se apresenta no dia 17, às 8h40 da noite, no CCHSA, em frente ao pátio do NUPEX, no Campus 1. E no dia 18, é a vez do grupo de teatro se apresentar na Praça de Alimentação do Campus 1, ao meio-dia. A Faculdade de Fonoaudiologia promove uma atividade dedicada especialmente à nossa maior companheira, a Voz. Confira! O Dia Mundial da Voz é comemorado todo dia 16 de abril. Para lembrar a importância da voz na área da saúde, a Faculdade de Fono da PUC Campinas prepara uma atividade especial no próprio dia 16, quando os alunos vão ensinar para o público da comunidade interna e dos campos de estágio a como utilizarem a voz de forma apropriada e a como mantê-la saudável no dia a dia. A diretora do curso de Fonoaudiologia, Emílsa Aparecida Merlin Servili, dá dicas de como perceber se sua voz está cansada. Primeiramente, a pessoa falar e sentir algum desconforto na garganta. Então, dor, cansaço, um pigarro frequente, uma dificuldade de respirar. Tudo isso indica que a pessoa está usando a voz de uma forma incorreta. Então, sempre que a pessoa sente alguma sensação na garganta, ou acha que a sua voz é feia, ou que ela não corresponde ao posto de trabalho que aquela pessoa está exercendo, ela deve procurar um fonoaudiólogo. O Fique Ligado vai ficando por aqui. E se você tem alguma sugestão de pauta, não se esqueça. Mande um e-mail para o endereço que aparece na sua tela. E a gente encerra o programa curtindo um pouco da nova edição do programa Contexto e Arte, que já está na internet. O som é da Banda Laranja Oliva. Tchau! Eu sei que ela me faz tão bem, mas não sei se me convém. Ela tem que achar um outro alguém, pra eu não me culpar de deixá-la sem. Alguém que aquele além de arte moderna. E eu tô achando que sei quem, isso tudo aí sou eu quem tem. Vem, meu bem, pego o primeiro trem e vem sem culpa. Vem, meu bem, sai desse seu aquém e me desculpa.